Confira agora a Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você. Olá, estamos iniciando mais o Notícias do Dia com informações úteis e importantes para você, tanto no nosso Facebook, acompanhado ao vivo, ou no nosso YouTube, uma versão muito mais ampla que você pode acompanhar em youtube.com.br, você tem mais informações e mais detalhes, inclusive em sessão de áudio e vídeo, feito pelo Felipe Rei, sempre acompanhando e inserindo informações importantes para você. Vamos às principais manchetes desta quarta-feira, dia 1º de outubro. O governo começa a distribuir parcela dos 5 milhões de testes rápidos contra o Covid-19. Concluídas as obras físicas do novo mercado de peixes, com a aproximação do fim da janela eleitoral, políticos se mobilizam para a troca de partidos. População também se mobiliza, mas para ajudar famílias carentes. E ano letivo poderá ter menos de 200 dias, segundo o MEC. Vamos aos destaques desta quarta-feira. O Ministério da Saúde iniciou hoje a distribuição dos 500 mil testes rápidos para diagnóstico do coronavírus. Os testes irão atender os profissionais que atuam no serviço de saúde em todo o país, além de agentes de segurança, como policiais, bombeiros e guardas civis com sintomas da gripe. Este é o primeiro lote de um total de 5 milhões de testes rápidos adquiridos pela Vale e doados ao Ministério da Saúde. Vamos aos novos números dos coronavírus no Brasil. Números atualizados até as 4 horas desta quarta-feira, dia 1º de abril. Já são 6.836 casos de coronavírus, uma alta de quase 20% de ontem para hoje. Em mortes, são 241 mortes, também uma alta de 20%. A Secretaria de Saúde de São Vicente confirmou mais dois casos do Covid-19 na cidade. Já são três confirmados, todos entre profissionais da área da saúde. Um deles é uma profissional de 52 anos, moradora do Itararé. No momento, ela apresenta um quadro leve da doença e está em isolamento domiciliar. O outro caso é de uma mulher de 36 anos, residente na Vila Ema, na área continental de São Vicente. O primeiro caso também é de uma profissional também da área da saúde, moradora do bairro do Itararé, em São Vicente. Já Guarujá confirmou o segundo caso da doença. Trata-se de um comerciante de 38 anos, morador das Astúrias, que já está em isolamento domiciliar. O primeiro caso confirmado foi de um homem de 38 anos, morador do Guaiúba, que é profissional e atua em uma área de UTI em um hospital na capital. E ficou pronta, nesta quarta-feira, a obra civil do novo mercado de peixes na ponta da praia. A partir de agora, entra em teste o sistema de refrigeração local e, posteriormente, os permissionários poderão customizar os seus respectivos boxes. Contudo, em decorrência das medidas de prevenção do coronavírus, esse prazo para transferência dos comerciantes do mercado de peixes para o novo espaço ainda não está estipulado. Eles vão ter que esperar um pouquinho mais para poder mudar para o novo e futuro mercado de peixes. Mudando completamente de assunto, vamos falar de política. Sexta-feira é o último dia da janela eleitoral, onde os candidatos poderão migrar para outros partidos. E isso está movimentando muito os bastidores da política, porque em 4 de outubro, pelo menos não há nenhum indício que isso vai ser alterado, as eleições municipais irão ocorrer para a escolha de vereadores e também dos respectivos prefeitos. A própria ministra do Supremo, Rosa Weber, já afirmou que ainda não há nenhuma atitude sendo pensada pelas autoridades da área eleitoral para a mudança dessa data. Portanto, o cronograma continua normalmente e isso, obviamente, tem agitado os bastidores. Muitos vereadores já mudaram de partido, já de olho, nas eleições de outubro. Vamos conferir como é que está o cenário, que é muito interessante. O líder do governo na Câmara, por exemplo, Adilson Júnior, já saiu do PTB e foi para o Progressistas, partido do deputado estadual e pré-candidato a prefeito, Kenny Mendes. Mesmo caminho também do vereador Zequinha Teixeira, que também deixou o PSD. A ida de Adilson Júnior pode sinalizar um acordo futuro para o que o PSDB do prefeito Paulo Alexandre venha apoiar Kenny Mendes. Isso ainda, ninguém confirma isso, mas pode sinalizar. A ida de Adilson Júnior pode sinalizar efetivamente um acordo futuro. Dizem nos bastidores que existe, há essa possibilidade real do PSDB apoiar o pré-candidato Kenny Mendes, deputado estadual Kenny Mendes, que já confirmou que é pré-candidato e aparece nas pesquisas como o nome mais citado, inclusive pesquisa do Boc News já divulgada. Se quem tiver a acessar, puder acessar, basta acessar lá pesquisas no site bocnews.com.br pesquisas, você acessa a última pesquisa realizada em janeiro pelo Boc News, pela Enfoque Comunicação Boc News. Então, e uma definição sobre esse cenário só vai acontecer entre junho e julho, ou seja, faltando poucas semanas para as convenções municipais. Então, a ida de Adilson Júnior para o Progressistas pode realmente sinalizar, afinal, Adilson é líder do governo Paulo Alexandre na Câmara. Ou então, só ligando os pontos, é muito claro que isso venha efetivamente acontecer. Vamos aguardar. Claro, quem está preocupado com isso são os vereadores do PSDB, porque não se sabe se o PSDB, por exemplo, vai ter ou não candidato próprio. Se não tiver candidato próprio, obviamente, vai ficar a reboque das outras agremiações, no caso, os progressistas. Lembrando que o próprio Kenny Mendes já foi vereador do PSDB. Só que ele, ao sair do Progressistas, em 2018, ele acabou sendo expulso da legenda a pedido do diretório municipal. E hoje, por ironia da vida, ironia da política, é grande a possibilidade do PSDB vir a reboque do Progressistas, no caso hoje, de Kenny Mendes, que é atual deputado estadual e líder nas pesquisas até o momento. Outros também que já mudaram de partido são o presidente da Câmara, Rui de Rossas, que saiu do MDB para ir ao PSL, partido endossado, inclusive, pelo presidente estadual, Júnior Bozella, deputado Júnior Bozella, cuja base é eleitoral em São Vicente. Outro também que saiu do seu respectivo partido foi Fabrício Cardoso, que deixou o PSB e foi para o Podemos. Então, outros nomes, obviamente, vão fazer parte dessa dança das cadeiras. Brás Antunes, por exemplo, já não está mais no PSDB e ele volta à suplência porque Hugo Dupré deixou a FUPs e retorna à Câmara Municipal. Outros nomes, reforçamos, deverão seguir o mesmo caminho, até porque a janela eleitoral termina justamente na sexta-feira. E um aplicativo que busca unir compradores e empresas em tempos de dificuldades com coronavírus, foi lançado gratuitamente para as pessoas acessarem. Esse chama-se estouentregando.com. O fundador da WBA Gestão, Amarildo Lacerda, idealizador do projeto, explica como ele funciona, cujo acesso é gratuito. Confira o vídeo. Nós estamos, como a maioria das pessoas, em casa, de quarentena, não podendo sair para a rua e, às vezes, temos necessidades. A ideia de fazer o estouentregando surgiu de uma necessidade particular, que minha mãe me ligou e disse que precisava de bateria para substituir o medidor de temperatura e ela não tinha mais. Ela tem 70 anos, o pai tem mais quase 80 anos e não pode ficar se locomovendo em muitos locais por questões, questões óbvias dessa questão do corona. Então, diante dessas necessidades, nos perguntamos por que não a gente tem um aplicativo que pudesse, então, a gente ir lá e consultar e ver quem é que está trabalhando e entregando em casa. Isso iria ajudar muitas pessoas que não podem se locomover ou aumentar, contribuir para reduzir o risco. Foi assim que a gente bolou, então, o aplicativo Estou Entregando e a gente vai lá e diz qual é a cidade que a gente está e o que está procurando e nós vamos encontrar algum estabelecimento que esteja fazendo entrega naquela região da pessoa. Essa é a ideia básica e nós estamos pedindo que todo mundo colabore e a gente tenta ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas em casa e precisam de alguma ajuda para alguma coisa. Obrigado e conto com todos. E as escolas, a educação básica e as instituições de ensino superior poderão distribuir a carga horária em um período diferente aos 200 dias letivos previstos em lei. O governo federal tomou medida por conta da pandemia do coronavírus. A situação é excepcional e valerá enquanto durar a situação de emergência da saúde pública. A autorização foi aplicada no Diário Oficial de hoje da União, medida provisória 934. Para a educação básica, isso significa que as 800 horas de educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio poderão ser distribuídas em um período diferente aos 200 dias letivos. O mesmo vale para os cursos superiores. E a solidariedade está prevalecendo para muita gente nos dias atuais. A repórter universitária da Unisanta, Eduarda Gouveia, encontrou um projeto bem interessante para ajudar o próximo. Confira. Conta da quarentena, muitos projetos tiveram suas atividades suspensas. O projeto Tia Egli, que presta apoio aos moradores do Dique da Vila Gilda, na Zona Noroeste em Santos, foi um deles. E nesse momento de dificuldade, a população se une para trazer ajuda à comunidade. Por isso, a campanha Quarentena Solidária, uma iniciativa do Trem da Alegria Viagens, está arrecadando kits de higiene básica para essas famílias. Entendo o projeto com a criadora dele, Elaine Salvador. A ideia veio, depois de conhecer as necessidades das famílias, infelizmente elas não têm o básico para seguir as orientações que os órgãos de saúde estão pedindo, que é a higiene das mãos, higienizar as coisas em casa. Como que eles podem se prevenir da doença sem o básico? Daí veio a ideia de montar os kits para que essas famílias consigam aí ter acesso à higiene. O objetivo é arrecadar 150 kits para atender as famílias e cada doador ganhará um cupom para participar do sorteio de uma viagem para Campos do Jordão. Mas é claro que a viagem só será válida após a quarentena. O endereço de arrecadação é na rua Pastor Alberto Augusto, número 355, Jardim Santa Maria, Zona Noroeste, Santos. Eduarda Gouveia, repórter universitária Unisanta, para o Boc News. Nesta quinta-feira será marcada por sol, nuvens e uma possibilidade de 30% de chuva ao longo desta quinta-feira, dia 2 de abril. Os termômetros continuarão elevados, variando de 24 até 35 graus, segundo o CPTEC. Falando também de tempo, vamos falar de clima. Em razão do menor volume de veículos circulando pelas ruas, destaque para a boa qualidade do ar em praticamente todas as regiões do estado em medidas pela CETESC. A exceção é justamente a Vila Paris, em Cubatão, que ficou praticamente toda essa quarta-feira com a qualidade ruim do ar, bandeira laranja, cujos efeitos são mais sentidos pelas pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas, idosos e crianças. A população em geral pode apresentar sintomas como a dor nos olhos, nariz e garganta, tosse seca e cansaço. Ou seja, por que será que na Vila Paris, em Cubatão, apesar de todo esse cenário de menos circulação de veículos, continua bandeira com má qualidade do ar? Por que será? Qual a razão disso daí? É bom os fiscais da CETESC ficariam atentos. Será o que está acontecendo? O que o parque industrial está promovendo para aumentar tanta a poluição justamente nesse momento que, obviamente, chama atenção nesse sentido. A gente vai finalizando aqui o Notícias do dia de hoje, agradecendo a sua audiência. Lembrando que você pode nos acompanhar em nosso site, bocnews.com, sempre com informações atualizadas nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. E se você gosta do Mundo Pet, acesse mundodospets.com, também mais um produto da Enfoque, comunicação disponível para você. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Você acompanhou o Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você. E se você gostou do dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você.